Fala galera, seja bem-vindos ao Amiga Games, aqui é o Amiga Red trazendo mais um vídeo para vocês E dessa vez vamos falar sobre a Fight Soul nova, que é a Devil Fight Soul Aqui com o meu magaque E antes de mais nada, pega agora mesmo sua rosquinha, uma abel com café com leite e vamos embora para o vídeo Lembrando também de se inscrever nos canais parceiros, como está na descrição do vídeo aí O Leo Anvick, o Son Ramones e o Igor Falcão E se inscrever no canal também se você não for inscrito, beleza? Então vamos lá Vamos dar uma pincelada aqui, a galera está com muita dúvida aqui nessa Fight Soul, beleza? É a Devil Fight Soul, Fight Soul do Capiroto Então nós primeiro vamos ler a descrição dela aqui, que é o que tem gerado mais polêmica Fala que essa Devil Fight Soul, ela libera dois demônios nos inimigos e adiciona debuff neles continuamente Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês que ela está bugada, tá? Vou fazer uma luta aqui para vocês verem Porque ela deveria liberar, cada dois turnos aí, liberar umas alminhas ou uma coisa assim nos inimigos Vamos ver aqui quem me targetou Esse cara conseguiu ganhar um, olha só Vamos lá, vamos ver a luta aqui que ele me atacou agora E aí vocês vão ver que a Fight Soul está bugada O Magaki não vai soltar nada, não vai acontecer nada com os inimigos Nossa Ai, ai, ela nem está de S-Max ainda É, gente Nego passa mal Cara, eu não sei no time de vocês, mas o meu Kyo, bicho Ele é tipo o Gizze, velho Quando eu jogava antigamente A dele com o S-Max não fez muita coisa Nem minha Miley não se doeu Cara, o meu Kyo é tipo o Gizze, velho Ele toma todos os debuffs, todo mundo ataca a linha dele Tudo pra ele não lutar, pra ele não fazer nada, velho É foda Não sei se o de vocês também é assim, né Tudo de ruim vai nele Só ele que toma redução de rage Olha lá, ele toma os debuffs, tudo Pelo menos recuperou ele É Marli, coitado Tá ali só enchendo em luz Os maluco querendo causar treta lá ainda no Facebook Vou te falar um negócio Esse cara pega birra mesmo Sempre tem os haters, né, velho Não tem como Vamos ver como é que foi a luta aí, né Gritou Uma H que nem sentiu Cara, esse Oswald tá muito forte, velho Personagem muito desbalanceado Meu velho tá legalzinho também Nossa, meu Deus Ai, bicho Que crítico lindo Ó, finalmente o Kyo outou Tá doido Tá vendo? Esse Oswald aguenta muita porrada O cara colocou ele atrás ainda Eu coloquei a Faitsou da maldição ali Pra minha Marli morrer Mas Não tá adiantando muito não Esse Oswald com splash, cara É muito apelo Muito apelo Bom, vocês viram aí Que o Magaki resistiu aí Até o quarto turno Né E que ele não colocou debuff em ninguém Manda aí pra frente Ele vai tomar um piau E é isso aí Bom, então vocês viram aí Que não tá funcionando Né, a Faitsou Espero que eles arrumem logo E assim Essa Faitsou Especificamente Ela é uma faca de dois gumes, tá? Vamos continuar Vamos continuar Lendo ela lá Tá com uma H aqui, né? Nem tá muito culpado Vamos lá Então vamos lá Primeiramente No começo da batalha Você aumenta a sua defesa Em 10% E diminui o seu dano Em 20% Tá? O pessoal pensa assim Pô, por que que eu vou querer Equipar uma parada Que vai Vai diminuir o meu dano Simples de óbvio Você tem um cara super tanque Vamos colocar aí Hoje não mais Mas um exemplo aí De cara que tá lá pra tancar Né O Omega A Elizabeth Deixa eu ver Na época aí O Orochashiro Blue Mary e tal A questão deles Não era causar dano Né Era simplesmente Aguentar o máximo possível Né Por isso que eu coloquei No meu magaque Ele causa um daninho legal Mas ele Aguenta muita porrada E se o cara matar Ainda coloca maldição Então vamos lá E a cada dois rounds Ele vai colocar aí Dois demônios Né Os inimigos Aleatoriamente E fala que os lutadores Que tiverem a Devil Fight Soul Equipadas nele Não podem ser alvos Por que que eles não podem ser alvos? Porque eles já vão estar Com esse debuff Né Então eu coloquei no meu magaque Automaticamente ele ia perder 20% de dano E aumentar a defesa dele Em 10% Isso ia tornar ele mais tanque E fazer ele causar menos dano Qual que é a intenção De fazer ele ficar mais tanque? Ele aguentar Ficar mais tempo Pra poder ir colocando Mais efeitos Nos inimigos Porque se você faz o cara Perder 20% de dano Num tanque não é muita coisa Mas um DPS Vai fazer muita diferença É como se fosse uma redução Aí Você teria Um personagem redutor a mais Vamos dizer assim E esses lutadores Vão também aumentar Sua defesa em 10% Diminuir o dano em 20% Isso no nível 1 Então ela funcionando Como que seria? Equipou no seu cara Você vai colocar no seu personagem Mais tanque Ou as vezes Não necessariamente Você tem tipo Sei lá Um Mukai A função do Mukai Não é causar dano Ele é mais pra control E ele morre E ainda revive com a estátua Vai garantir Uma sobrevivência maior dele Então você vai pôr no seu Mukai Beleza? E aí Esse aqui é o nível 1 No nível 2 No começo da batalha Aumenta 10% A resistência ult E diminui 20% O dano do ult Já mudou Vocês viram aqui Que antes aumentava Só a defesa No nível 2 Ele aumenta Tanto o Res Rate Quanto diminui O ult damage Do inimigo O seu também Consequentemente Mas isso é muito bom Porque você reduz O dano do cara No nível 3 No começo da batalha Você diminui 20% Control Free O que é isso? Você vai tomar mais debuffs Pô, mas isso é ruim Eu vou equipar uma parada aí Vocês já ouviram falar? A gente já viu Cansou de ver, né? Que em filme, desenho e tal Que tipo assim Que o diabo não dá nada Sem pedir nada em troca Então seria tipo isso Seria uma troca, sacou? Você vai ganhar uma parada E você vai perder outra Essa aqui seria Fight Soul Do Gela Perna E do Capiroto Então, ó No início da batalha Você vai diminuir 20% O seu Control Free Isso significa Que você vai tomar mais debuffs Jovem, tá? E se o lutador For controlado Seja por congelamento Paralisia Se ele tiver stunado Silenciado Tiver com Taunted Que é aquela skill Do Magak Ou Petrificado Olha que apelo O efeito Será refletido A dos inimigos Que tiverem com A Devil Fight Soul É por um round Mas tipo Você imagina o seguinte Eu coloquei no meu Magak Beleza? Então eu diminuo A minha resistência Pra eu poder tomar mais debuff O cara vai lá Começa o ultando ali Com... Sei lá Com Mukai, por exemplo Me petrifica Se já for no round Mais pra frente Sei lá Quarto round Eu já coloquei Esse debuff Em quatro personagens inimigos Então o cara me petrificou Automaticamente Quatro caras dele Vai ficar petrificado É muito apelo, cara Muito apelo Tá? E por aí vai Congelamento e tal Isso aí pode impedir até Algum... Algum início de combo O primeiro personagem do cara O ultar É, sei lá O Magak Geralmente assim O Magak Uta porque Ele causa menos dano Do que os outros personagens Que começam ultando E aí Depois dele Entra Yuri E vai entrando o pessoal Então geralmente Eles colocam o Magak Pra ultar primeiro O Magak Vai lá e dá taunt A alguém Dê o taunt No seu personagem Que tá com Control Free baixo Automaticamente Os outros personagens Que tiver Com esse debuff Que você colocou Vai ficar taunted também E não vai conseguir Atacar nem Usar skill Nem usar ult Vai ter que dar Só ataque comum Então é muito Apelo Com a quarta estrela O buff Vai aumentar em 50% Pra DPS E gank E vai aumentar em 50% A defesa dos lutadores O que que isso significa? Significa Vamos supor A metade aqui Se você Diminuir o cara 20% Aqui no nível 2 Por exemplo O ult damage dele Você vai ter 50% De buff a mais Então eu acredito Que você vai reduzir 30% Do dano do ult Tá? Mas em compensação A defesa dele Vai aumentar a mais Também De 10% Vai pra 15% Whatever Vai perder 30% De dano de ult Ok? E no nível 5 A cada round Você recupera 10% Do seu HP máximo Isso Pra um personagem Extremamente tanque É muito apelo Tá? E quando você Tomar um dano Não fatal Ou seja Aquele dano O cara bateu E não te matou 50% Do dano Vai ser refletido Aos inimigos Que tiverem Com o debuff Dos devils Cara Isso é muito Absurdo O cara chegou lá Com Sei lá Seja com a Gwenico Com o Oswald Te deu um ult Entendeu? Não te matou Metade desse dano Que você tomou Todo mundo Que tiver com essa Fight Soul Com esse debuff Vai tomar É muito apelo Muito apelo Aí você pega Esse aqui Todo turno Você recupera 10% Do HP máximo Aí você coloca Uma runa Que Vamos ver Aquela runa Que te dá Porcentagem de HP Todo turno Também Qual que é? De cabeça Eu não lembro Vamos ver aqui Essas runas De defesa Se não for Essa Essa aqui Não Acho que é a própria Thorns Isso Está vendo? Quando você Toma porrada Você recupera 7% Do HP E aqui Você recupera Aqui aumenta A recuperação Em 20% Então acredito Que você recuperaria 8.4% Mais 10% Daquela outra runa Lá Então assim Um personagem Extremamente tanque Equipado com Tornos Mais aquela runa Ele vai recuperar Muito HP Por turno Ele vai tankar Muito mais Beleza? Bom, então é isso aí Essa é a análise Da runa de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe o joinha Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que assim que possível Eu respondo E tamo junto Falou, valeu Fui